Cozinhas inteligentes, para você decorar a sua cozinha com bom gosto. Olha, são dois andares aqui no Shopping Telar de Canduba e você tem grandes ofertas. Principais marcas do mercado, eles trabalham com a linha Delano e Todeschini. Olha, um exemplo nessa semana que você aproveita com um preço especial é a cozinha Todeschini Cristal 18 peças. O preço à vista, R$ 1.550, em 10 parcelas de R$ 170. Aproveita, tem vários modelos para você fazer a sua cozinha, fazer também área de serviço. E um projeto personalizado que eles fazem pelo computador, trazendo as vendidas aqui na loja. Mais um exemplo da cozinhas inteligentes. Esse é o modelo Delano Neve. São 15 peças, preço à vista R$ 990 ou 10 parcelas de R$ 108. Cozinhas inteligentes, para mais informações, 6721-3388. Venha conhecer!